Dança Kuduro Dança Kuduro Dança Kuduro Dança Kuduro Dança Kuduro Vem do meu lado, ninguém vai recaparar Oi, 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 oi É pra quebrar, Kuduro, vamos dançar Kuduro, oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar Kuduro, oi, 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 a mão pra cima Cintura solta, dá meia volta Dança Kuduro, não se cansa agora Começou a festa, mexe a cabeça E dança Kuduro, a mão pra cima Cintura solta, dá meia volta Dança Kuduro, não se cansa agora Começou a festa, mexe a cabeça E dança Kuduro Balança, que é uma loucura Vem do meu lado, ninguém vai recaparar Quero ver mexer Kuduro Balança, que é uma loucura Morena, vem do meu lado, ninguém vai recaparar Oi, 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 oi É pra quebrar, Kuduro Vamos dançar, Kuduro Oi, 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 oi Dá meia volta Dança Kuduro Vai, 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 vai Não se cansa agora Começou a festa Vai, 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 vai Nesta cabeça E dança Kuduro Cast your might Cast your might Cast your might Cast your might Música 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 Excellent Kano Liu Kang Raiden Johnny Cage Scorpion Sub-Zero Sonya Música 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 Ok, Raiden, Johnny Cage, Scorpion, Sub-Z, Sondra. Final, Final, Final. Excellent. 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 Fight. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.